É isso aí, meu amigão. Vou dizer pra ti que você, pessoal da região de Blumenau, não pode ficar fora dessa. Dá uma olhada aqui onde que eu tô. No apartamento decorado. É isso aí mesmo. Só cheguei aqui e a felicidade brilhou. Sabe por quê? Porque o negócio é bacana demais e tem nome certo. Tô falando do pessoal da imobiliária Torre Sul. É isso aí, o pessoal que mais faz negócio. A maior imobiliária de Blumenau e região e que fecha negócio de verdade. É isso aí mesmo. Ambiente aconchegante, maravilhoso, bonito, cheiroso. BBB. Bom, bonito e barato. Então, não perde tempo. Corre logo pra cá. Conhecer mais esse novo empreendimento baratíssimo e que fecha negócio contigo na hora. É isso aí mesmo. Tô falando do pessoal da imobiliária Torre Sul. Corre logo pra cá que aqui é bom demais. É isso aí, valeu?